Bom dia, Eja, ou boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo a essa aula. Hoje, aula de Ciência da Natureza, a gente vai ver um tudão, fazer uma revisão geral, para vocês entenderem melhor como está sendo a conexão dos nossos conteúdos. Inicialmente a gente teve todo aquele estudo da matéria, o que é matéria, o que é energia, a gente teve que entender como é que ela ocupa o meio, a gente pegou alguns conteúdozinhos do ano passado, introduziu já esse ano de novo, para que ficassem uma coisa conexa com o que a gente tem que ver sequencialmente. E aí a gente estudou, na aula de Química, a matéria em si. E a gente foi lá para o mundo microscópico, que seria o mundo atômico, e a gente viu aí com resquícios de estudos de Demócrito, Leucipo, que foram estudos com base na filosofia. E eles estudaram o porquê da matéria, qual era a menor parte da matéria, e eles entraram no consenso de que a matéria poderia se dividir até um mundozinho, onde a gente não conseguiria mensurar naquela época o que ela era. Então ficou conhecida como átomo. Seria ali não divisível, do grego átomo, que tem o A, que seria a negação, o tomo, que seria divisão, então não divisível. Dalton pegou esse modelo que eles tinham pensado do Demócrito Leucipo, reaviu todo o conhecimento que eles tinham feito, e como um bom cientista, ele trouxe novos estudos com base em alguns experimentos. Então Dalton trouxe a primeira teoria atômica. Então aquela matéria, antes vista como algo único, todo, indivisível no caso, se tornou uma partícula. E Dalton falou, a matéria é formada por átomos que são moléculas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis. E o modelo de átomo ficou conhecido como bola de bilhar. Posteriormente, veio Thomson, também um estudioso, e com um experimento com base em um tubo de Crookes, que era um tubo de vidro fechado, com eletrodos positivos e negativos, onde se colocavam gases em baixa pressão, submetidas a alta voltagem, ou seja, a altas energias. Depois desse estudo, Thomson falou, o átomo é constituído de partículas esféricas com cargas positivas, não maciças, incrustadas de elétrons negativos, de modo que a carga elétrica seja totalmente nula. Vocês viram que ele já meio que disse que não, Dalton, não é assim. E já disse que já não era uma molécula maciça e ainda tinha carga negativa. E esse modelo de Thomson ficou conhecido como pudim de passas. A gente já viu isso. Depois veio Rutherford, um outro estudioso, e ele pegou uma parte de uma laminula de ouro e bombardeou ela, fazendo assim grandes estudos e grandes avanços em relação ao átomo. Ele pegou e disse, o átomo é descontínuo, é formado por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é denso e tem carga positiva, ou seja, é constituído de prótons. A eletrosfera é grande vazio na região onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. E esse modelinho ficou conhecido como modelo do sistema solar, que foi o modelo de Rutherford. Por último, assim, digamos, veio Bohr, que pegou o modelo de Rutherford e disse assim, a gente pode melhorar isso. E Rutherford descobriu as camadas eletrônicas. E ele disse, os elétrons movem-se em ondas circulares e cada órbita apresenta energia bem definida e constantes níveis de energia para cada elétron do átomo. Então, o elétron ficou conhecido como esse que a gente tem hoje e o mais acerto que foi o de Rutherford, que é o sistema solar. A gente também viu que tem um modelo quântico que foi o de Schrodinger, mas a gente decidiu não abordar tudo. Então, a gente viu que essa parte da matéria subatômica é constituída de átomos, que tem eletrosfera, e nessa eletrosfera a gente tem elétrons, e no núcleo a gente tem prótons e nêutrons. Recapitulamos química e a parte mais microscópica da matéria. Depois, a gente passou para a biologia. E a gente começou o estudo da matéria em termos de vida. Porque a matéria também é viva. Nós somos vivos. Nós somos matéria. E assim a gente também faz parte desse estudo, querendo ou não. E a gente abordou então o quê? A teoria da vida. A gente viu que é bem complicadinho falar de teoria da vida, mas a gente viu que tem algumas coisas. E depois dela a gente viu a teoria da abiogênese, ou seja, da geração espontânea, onde explica a origem da vida a partir de matéria bruta. E a gente viu aqueles exemplos clássicos das crenças cujas as camisas sujas podem dar origem às ratos. E é bem assim, abstrata essa teoria. E a teoria da biogênese, que é a teoria mais aceita, onde surgiu a ideia que a matéria bruta poderia originar um novo ser, é falsa. E a biogênese diz que todos os seres vivos são originados de outros seres vivos já existentes e com semelhanças. Ou seja, esses seres vivos produzem seres vivos com sua pró-existência e semelhança. A gente também viu sobre o criacionismo, que é a ideia de um deus que criou tudo a partir de seu consentimento, assim, digamos, sua vontade. A gente também viu a panspermia, que foi a partir de um meteoro que caiu na Terra e veio essas partículas que deu origem à vida. E a mais aceita até hoje, que é a teoria de Oparin-Haldein, que foi a partir da ação de raios e da radiação ultravioleta no meio pré-histórico. Dentro disso, a gente viu as alimentações mais distintas, assim, os seres heterótrofos e os seres autótrofos, que seriam os seres do início da vida. E temos o início do estudo de como os seres se dividem. A gente parou basicamente aí. que a gente tem os cinco reinos, que são os reinos da constante, assim, o reino monera, o reino protista, o reino funge, o reino animalia e o reino plantar. E todos esses reinos têm algumas constituições. O reino monera, e vocês vão ter que estudar essa parte de novo. O reino monera engloba o quê? Os organismos procariontes existentes, ou seja, todos os organismos que apresentam um núcleo definido, está lá naquele materialzinho que eu enviei para vocês. O reino protista, atualmente chamado de protista, engloba seres unicelulares e pluricelulares. O reino plantar, e o reino metáfita, é o reino que inclua os organismos multicelulares, eucariontes e autótrofos. E o reino animalia, que são os reinos organismos multicelulares, eucariontes e heterótrofos. Ok? Esse foi o estudo da vira, assim, digamos, da matéria viva. E por último, a gente teve basicamente o estudo sobre energia com física. Nesse estudo da energia, a gente viu alguns princípios básicos sobre como a energia é aplicada. E aí, a gente viu um pouco sobre forças. Viu que forças fazem parte de... 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 dinâmica, que estabelece um estado de repouso ou movimentação de um corpo. Para isso, tem um desgaste de energia, tem que ter um trabalho feito, assim, digamos. A gente sabe que a força, ela ali vai ter grade vetorial, mas também a gente tem que saber que a força é um agente de módulo, direção e sentido. A gente viu a diferença dessas três coisas. Módulo, direção e sentido. Reestudem isso. A gente viu que existem os tipos de força, assim como também é de acordo com a unidade internacional, como é a grandeza. E a gente viu que é quilograma vezes massa dividido por tempo ao quadrado. Então, fica Kg vezes M dividido por S ao quadrado. teve também o que mede essa força, que é conhecido como dinamômetro, e ele trabalha com molas. A gente discute um pouco isso. E na sequência, a gente também trabalhou os tipos de força. Tem aí a força peso, que é a força gravitacional, força elétrica, força magnética, força nuclear, força de atrito, tração, puxão, força elástica, vários tipos de força. A gente também viu as leis de Newton. A primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton. E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Então, seria isso. E, de quebra, já corrigi o dever de vocês, que falei o que é força, quais as principais forças, quais as leis de Newton. Reestudamos, assim, a aula de hoje foi rápida, por conta que é só uma avaliação, assim, uma revisão zona. Por quê? Semana que vem a gente vai fazer uma avaliação. Essa avaliação vai valer nota. Eu vou enviar o Google Forms para vocês, e vocês vão ter que responder pelo celular aí, direitinho. Botar o nome bonitinho, a sala. Não vai precisar de e-mail, é só vocês entrarem no link e responder as questões. E aí, eu já tenho uma nota de vocês. Essa vai valer como nota principal do primeiro bimestre. As atividades anteriores vai ajudar vocês nessa nota. Quem precisar, quem não fechar a notinha, eu vou lá, olho quem fez as atividades, quem fez a participação por frequência. E a gente se ajeita aí, em termos de vocês ficarem bem. Hoje não vai ter atividade, aproveitem para estudar, tirar dúvidas, podem me procurar no privado, no WhatsApp. Essa semana também vocês podem atualizar as atividades de vocês. Quem não tiver feito, me procure, que a gente conversa e vai se ajeitando. Tenham todos uma ótima quarta-feira. Se preparem para a semana que vem com carinho. Vou deixar esse link disponível bem cedo, como sempre, deixo minhas aulas cedo. E esse link vai ficar disponível até a meia-noite de quarta-feira. Então, vocês vão ter o dia todo para fazer essa aula. Quem trabalhar de manhã e de tarde, pode fazer à noite. Quem trabalhar à noite, tira um tempinho ali à noite, depois de chegar em casa e resolver essas questões. Beleza? Lembrando, vai valer nota. Então, se cuidem e estudem.